Música Bom, presidente, tudo pronto para o Circuito para Negócios? Tudo prontíssimo. Nessa semana, na próxima sexta-feira, a gente já vai estar aí com o Circuito no dia 16 e 17 de junho, na Estação das Docas, o Circuito para Negócios faz parte do calendário anual da Associação Comercial. E eu brinco, digo que é um esquenta da feira. Nós vamos ter aí mais de 60 expositores e vamos ter uma palestra no dia 16 maravilhosa, gente. É com Marcos Pianger, 19 horas, é uma palestra imperdível. A gente vai estar falando sobre inovação, sobre tecnologia, sobre criatividade, que é o tema esse ano do Circuito e da Feira para Negócios. A gente está trabalhando muito com a temática, inovação e sustentabilidade. Então, eu estou fazendo uma chamada, vai ser muito interessante, vai ser uma feira bem eclética e a gente vai culminar aí com essa palestra maravilhosa. Não percam e estejam conosco no dia 16 e 17 lá na Estação das Docas. A CP convocou e os expositores, as empresas estão presentes 100% em todo o espaço da feira. Muito! Nós conseguimos, graças a Deus, nós temos um apoio muito grande dos expositores nas nossas ações. Nós confiam muito no evento Parar Negócios e na marca CP, óbvio, é a nossa marca aí mãe. Mas assim, nós ficamos muito felizes porque esse ano é o primeiro ano que o Circuito entra no calendário ordinário do ano e ano passado foi o primeiro ano que a gente fez no final do ano, mas todo mundo teve uma super boa receptividade. A gente está muito satisfeito e muito feliz com isso. E para montar essa super estrutura, o Sebrae está abraçando a CP e o evento. O Sebrae é nosso parceiro de primeira hora, é nosso parceiro importante de sempre. O Sebrae tem a missão de fortalecer micro e pequena empresa, que é a grande missão da Associação Comercial. Então, nós estamos sempre juntos de braços dados em todas as nossas ações. Convide o visitante. Ah, então, venham nos visitar. A entrada da feira é franca, a gente vai estar aí sexto e sábado na estação. É bem bacana, é uma atmosfera maravilhosa. Então, nós vamos estar esperando vocês na sexta-feira e vocês não vão se arrepender, com certeza. E para quem vai participar da palestra, tem um acesso especial? Pronto. No caso, a entrada da feira é franca, mas a palestra tem sim um investimento de R$ 100,00 para quem é associado da Associação Comercial e R$ 150,00 para não associado. O auditório tem só 400 lugares, então, por favor, se apressem que a gente já está aí com as vendas e com a lotação bem acelerada. E a gente não quer que você fique de fora. Então, venha com a gente, a gente vai estar esperando vocês. Dias 16 e 17 de junho, na Estação das Docas, a Associação Comercial do Pará promove o Circuito Pará Negócios, onde o Marcos Pianges vai estar participando com as suas colocações extraordinárias. Eu, particularmente, sou um seguidor e fico pegando as dicas da relação pai-filho e que isso tudo se abrange para a relação de negócio, relação com a sociedade. Eu quero convidar você a participar desse importante evento, comandado pela nossa presidente Bete Grunwald. O meu abraço. E o Sebrae é um grande parceiro da Associação Comercial do Pará há muitos anos. E na nossa gestão do ano passado e nessa gestão, fizemos grandes investimentos e continuaremos sendo parceiros dessa entidade que busca, sim, autodesenvolvimento para a Associação Comercial, mas também desenvolvimento do setor empresarial como um todo. E eu quero te convidar para estar conosco dia 16 e 17 de junho, na Estação das Docas. Vem com a gente. Vem fortalecer o setor produtivo. E o Sebrae não pode deixar de estar presente também nesse momento. Então, esse é o Sebrae presente.